Música Dúvida cruel entre pneu Flame 2.50, Flame 3.0 e Hookworm Maxxis 2.50 Qual será o pneu mais largo que aceita a sua bicicleta? Então fica de olho nesse vídeo, eu vou falar todos os detalhes. Música Fala aí galera, Fred e Paco aqui na área para mais um vídeo no canal da Paco Bikes e como falei antes, estamos de volta. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aí, deixa aquela curtida que estaremos trazendo muito mais vídeos para vocês. E claro, se você tiver uma recomendação aí de o que você quer ver aqui no canal, deixe nos comentários abaixo que a gente vai fazer um vídeo para você. Então gente, desde que a gente lançou os pneus Flame 2.50 tem uma galera muito grande me perguntando Ah, mas eu não quero o Flame porque o Maxxis é maior, aí o pessoal fica na dúvida entre o Maxxis maior ou existe o V-Ruber 3.0, ah não, mas o V-Ruber ele é 3.0, o Maxxis é 2.50, o Flame é 2.50, o V é 3.0, então ele é maior. Então gente, vamos lá. Calma, respirem. Vou explicar nesse vídeo aqui como que funciona. O negócio é o seguinte, nas bikes como Rupi, Gios e Viking, os modelos mais novos, assim, nós estamos falando de 4, 5 anos para cá, todos aceitam pneus até 2.50, então 2.50 seria o máximo, gente. Aí você vai se perguntar, mas por que o 3.0 funciona, o V-Ruber? Gente, então, o pneu V-Ruber, aro 26, 3.0, ele é feito para outro tipo de bike e aro. Só que o que a gente está fazendo ultimamente, porque a gente não tinha pneu largo, aqui na loja a gente começou a instalar eles em aros Freehide, Freak, V-Max e outros tipos de aros, assim, que é o mais usado no pessoal do Willing e do RL, e acontece o que? Como o pneu é feito para outro tipo de aro, quando a gente usa o pneu num aro mais fino, que seria esses que eu acabei de falar, o pneu ele fica mais fino, gente, entendeu? Então o pneu 3.0 usando num aro V-Max, basicamente, ele fica do mesmo tamanho de um Flame 2.50 num aro correto, entendeu? No mesmo tamanho do Maxis Hookworm 2.50. Então, no final das contas, qual é maior? Nenhum dos três, gente. Os três ficam do mesmo tamanho usado no mesmo aro, tá? Então, se você tiver a sua bike aí, a sua Gils, a sua Fortrix, ou a sua Rupinaja, por exemplo, e você está usando um pneu, por exemplo, o V-Ruber 3.0, ele esgotou, e você quer botar um pneu, por exemplo, o Flame 2.50 branco, ou colorido aí, uma outra cor, qual o tamanho que vai ficar? Ele vai ficar do mesmo tamanho, gente. Então, se você trocar o 3.0 por um Flame 2.50, ou pelo Hookworm 2.50, ele vai ficar do mesmo tamanho, gente. Só lembrando que, às vezes, existem algumas incompatibilidades do pneu V-Ruber 3.0 em alguns aros, e, às vezes, ele instalado não muito corretamente, ele pode dar alguns probleminhas, ele pode pular para fora do aro, se o pneu, a câmera de ar, meio que essa parte da câmera de ar funciona para todos os três pneus, tá, gente? Se a câmera de ar não for para pneu balão, se você estiver usando uma câmera de ar para pneu 195, que é o mais normal que você acha aí nas lojas, em qualquer lugar do Brasil, pode dar alguns ovos, assim, tipo, o pneu, ele não fica liso, ele dá um ovo para baixo, ele dá umas deformações no pneu, isso também se dá porque você, às vezes, está usando uma câmera de ar errada, tá, gente? Mas, o que acontece é que o pneu V-Ruber 3.0, como ele é feito para outro tipo de aro, às vezes, ele não encaixa direito, então, ele pode dar algumas deformações no aros normais que a gente usa. O pneu exato, feito, fabricado exato para um aro Golf Max, FIC ou Free Ride, seria o 2.50, tanto o Maxis como o Flame que a gente acabou de lançar aqui na loja. Então, gente, espero que tenham respondido aí todas as dúvidas nessa questão de tamanho, tá bom, gente? Os três ficam do mesmo tamanho, usando o mesmo aro. Porém, existe uma certa incompatibilidade aí com o 3.0, ele funciona normal, tá, gente? Mas, pode existir aí alguns probleminhas na hora de montar, ou se não montado corretamente. O ideal mesmo seria o Flame 2.50 ou o Rookworm 2.50. Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado, deixa aquela curtida, se inscreva, e deixa nos comentários aí o que você gostaria de ver nos próximos vídeos. Valeu, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau!